Amém! 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 Amém. 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 ני stande ... ... ... ... Aumibinde, Nujisa ni kitu zahar wapada. Ndumeona, Yesu kote alikuada sema Imani yako imeuponu. Watumiki Sanyo wanateseka leo Kwa sababu, Bato wadiadianda kupukia kitu melea mungu, Lakini, Wanakunya, wanaomu, wanafane tila kitu, Lakini, Bato wako tayada. Ndumeona, Baranyena, wambilaka wadu, Koshidwa, Siyo neno na mwisho ya mungu. Unaweza umeshidwa leo, Lakini, Siyo neno na mwisho ya mungu. Amen. Ilikuwa, Namukubo ya Israel, Mutoto wake, Alikuwa na shida, Alikuwa na karibia kufa kwa la mungu, Uyu alikuwa na taanadua, Yesu akifika kwaki, Ndumeutoto wake lafana ye, Atapola. Lakini, Ndume, Baranyena, Bato wameyata prende jane, Yesu anatembe anawatu, Uyu watu, Wani kwa wanaome, Tano, Bila, Kwa isi sabu, Anakena watoto. Manage, Yesu, Ndumeutoto, 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 Yesu, Ndumeutoto, 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 o porto aquilo ametengeneza na vakati yetu. Wameeta safariya kwe. Nenya safariya, ilikuwa na vidumi wiki. Nama mônia, ui mtu, alikuwa alamini Yesu, ui lazima afike buake de maisha kebandelike. Lakini, ilikuwa na mtungine ya pili. Alikuwa ala lazima Yesu afike. Kitu ya pili, ilikuwa uakuwa alikuwa wanafata. Una duwa Nenya kazi ya mulu. Odiza inaaliza kwanzea siku mtu anetapua shirazaki. Unaweza uepua laki mwono ono du shirawatu mkini. Ukiyaza kone shirawatu mkini, akule siku mugu kwa tafali odiza na manisha ya. Amen. Sibika wani kutumodi alelewa. Aoni menda hakala mtikido wani. Yesu anatebea na watu zaidi ya tushiri. Mekitugani alafanya mtu mwono ya tuwamene mkono ya mwono. Kwa sababu uyu mtu alikuwa ametoka na abadi ya watu ametambua shiri ya manisha yaki. Tukono watu wanakunja mani ya ibada. Mani ya mwombi ya mwombezi. Lakini kwa mesawu si dhazawa. Wangini wamekunja wangini wamekunja kwa jiri yaki. Lakini wangabi wamekunja kwa jiri yaki. Nyakubi ya mkangisa zuti ya patekota pa Tanzania ni mizuga mikwa shito nane. Mifane ya kutano ya ndagi na inji. Tulikuwa akibaba. Tumeanza na watu sita. Tulikuwa chinja kandisa la Tanzania kwa mkono wamekuchetu. Mameyachia mimi paru. Mbade ya hundi ya nififika. Mbade ya muakati ya nifika ya nifika. Mbade ya mwakati ya nifika. Mbade ya mwakati ya nifika. Mbade ya mwakati ya nifika ya nifika. Mbade ya mwakati ya kila cuala. Sikuwaakati ya Latana kuwak altijdona na maamu wye ya padika na historia ya injiri danyyawa. Mkuutayari niradamu tayari. Mbake ya na tunatuma mari na itwa arumenwa. Quesarega jitahansa one of bapa ya karimamisha. Mlamuya mkama mundu bituma, Natana mari na kiedi kaga nazo naaleza kila kidi. Uweke kila tutu. Amém Sisi tumeanta hapa Yesu ameca kila Muita oto na mundo Anaputa o meme Anaputa taia Anaputa vium Anaputa kila kitu Que tumeanta Amém Kwa tiga que Yesu naweza Munda watu na tafuta Watu na tafuta vile Mimi nikuwa manabiga Vagotis na hova Namombia mungu Nataka kitu sulangoso Imaniamo Nikuwa inamombia mingi Kila kitu na tauka Itafanika Ui baba Alasema Alasema Yesu Afike kwa Laki mimi nikuwa Namin Keata kwenye Hata kiyoma Mungu anawasa Kuhamisa vitu Kwa mbila Nikuwa fata vitu Amém Mungu anawasa Kama ni wainu Pela waka Kambi mwoto Kami ni kwa Vyoko ya Ya feki ya Ndihi mechomika Amém Lakini mungu ni maminifu Mungu ni maminifu Mina mabilaka watu Achanda la watu Lakini mungu Anamaki maminifu Takuna si Nnah Biha Cuma Hakani Naminishu Bilhe Penha Kibia Kiba Makinu Hako Maminifu Kiba Maminifu Kikuna Maminifu Misha Mo Kikuna Maminifu Eleくしている There are people in the community From os come to the lots of classes one day two days Amina. E se eu parar, eu meio a minha palavra, eu use a minha palavra, eu meio a minha palavra, eu te dou a minha palavra. Eu digo que não é que eu não tenho nada, não é que eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu sou a minha palavra. Com essa bala Tomeza conhece o ato Que atomeza O meu foi metendo o pai O meu é que a cita tem eleza O mundo lhe paga o atacante futuro Acuna não tem uma pergunta dele É a minha vida que tem na minha sala Mas tu atrapalha O que eu não tenho que ficar com ele Eu não tenho que ficar com ele O atrapalha O atrapalha no aracai O que você não tem que ficar com ele E você não tem que ficar com ele Mas tu não tem que ficar com ele Ou você não tem que ficar com ele Um porém, o passará Uma boa 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 para você Um dia que morreu Um dia que morreu Se um dia que morreu O que vai ficar com ele Não é um dia Quem é um dia que morreu Porque é um dia que morreu Mãe vai pata Nabi. Siku Tazanie kipata Nabi, estuia Tazanie kabilina. Okioliza mtu Nabi nato. Wanazema Nabi mtona mwambia mwagawa. Na kilisoma Biblia vizuri. Biblia nasema, na siku ya mwishu, mini mungu, nataweka maono yano, na wazemi, na wakijana, wataanilela. Ndoto na maono okizema nyo Nabi, na kilisomi on Yi. Si pitu n pigu tregeleu? Minko nan tf Mnichana t effet Mnichana tijana うんi kubua eenga para a igreja, como a igreja, como é o guilhona ou a gane de Will, uma fria, e ela é com o corpo mais velho o tio e a loja com o角. Como é o que vende da bicicleta de uma bola, ela é só de sair de fora. Mas ela é que me torna a ver que não é a água, ela é a água e a água. Aqui, uma bola é sério, uma bola é comum, e aqui é um pouco mais deimoso e detrás E aí, o que você quer que você tenha feito? Ele também temu ser dinheiro. O mundo está me engano com sua vida, que não me vulgar a vida da vida, e me enviar a vida, com certeza eu tenho uma mudança que eu coloquei comigo. E não sei que eu me confio na minha vida. E quem faz isso, eu não vou cumprir a vida, eu não vou cumprir a vida. Eu não vou cumprir a vida, mas eu vou cumprir a vida, eu não vou cumprir a vida. a receita de são bícaras a receita de prática a receita de todos os outros e uma vez menos, a receita de maus a receita de seus famosos a receita de seus salvos e a receita de seus homens está a chamar de dinheiro por isso Amém. O que há o evangelhe. easternannos e inventura e inempulna o r ABOUT-FRIEND. E? T校正o para sempre, nós vamos muito para está. work não, 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 não. Emperor esteja com os amigos. dachte por exemplo como a ver aqui. Hei�on falam. Ele colocou as cotillianas doauto. Existemos, ele tem um milagula para o irmão, agora em frente, nós vamos nos... M變, Lá existe que eu o canta, o tio, Pedro zoom, você pode não sightar e seрizar de si. Isso não quer auchar mas agora umtexto. Na alteração dele, Masseheou, Padrinhaão. Você pode mayata perchalha que eu falo kando bem direto para você. O que você não sabe de Bitra, Você pode fazer um teste de cliente a expectativa. E você pode fazer um teste maravilhoso Uyubaba, amesema Mungu anaweza kupona uteguati Hagi Mungu yesu afike limba Sasa, waku elfushirini Wanafata yesu nyuma Na taku moneu kumori, ukitaka ufiki Na malamu yanko, na mamonde Atakasa maisha yanko, kwa tayame Pukê kitu kwa Mungu Fungu esitio zanko, kia Mungu Peke yake, manaki ata watu Watasema tuchoto, watasema Kuria, osiseme chochoto wei Kwa sababu Mungu Ni mongini Mungu ni mwanyu sasa Elifia na seba Mwameyana kwe Lagi katikati ajiyana Ikwala mwanamuke mwani Uy mwanamuke amedese Kwa mwameyakish Kumi na mbigo Amiyanta kwa ginga Imanu danyan amesha yaki Amiyanta kwa seba Hata, ni kikusa mwansila Da mwesami na katika E si mon die, mi dame otea echa echa de todas as pessoas, não é por não dizer nada da maneira que vocês podem fazer. Não é por não dizer nada que vocês podem fazer. Não é por não dizer nada que vocês podem fazer para fazer. Isso daí, não tem tudo isso em mim. Então nós também, não faz nada, eles dizem um mundo. feram um mundo comagulado que você pode fazer um mundo financeiro, e porque as pessoas que estão começando é a gente... não é porque os suportam, não é isso mesmo que você possa fazer. Amém! Então, a imã que começa a fazer a formar o mundo, mas a imã que apareceram de querido, ele não derramou o bagulho desse futuro. Vai ser isso para você, até a segunda vez. Vocês entenderam? Vocês estão falando? Vocês estão falando que vocês estão dizendo que eles estão dizendo que eles estão fazendo isso. Eles estão dizendo que eles estão dizendo que eles não derramam. Portanto, isso é o bagulho. Mas tudo isso não entende muito, mas o que você iria mais de baixo? Essaão muito mais! Vocês estão seando fazendo as coisas que estão fazendo isso com o dinheiro. Então, na mube, o mas que você chega em maestro ou não fazia a gente? O mas que você está fazendo isso? Você está falando, ele está fazendo isso? Você está no meu filho? Quem viuia-teva a TV? Porque você está dizendo, Não tem um reúnio sinis glass e não há um reúnio sinis. Não tem um reúnio sinis que são reúnios. Não tem um reúnio sinis que não há um reúnio. Quando o Senhorico falou que foi a sonido que eu fui te conhecida,kat eu que eu não conhecia, eu estou falando do Senhor Pai! Eu estou falando de Sába que eu estava me helfen com a gente. Eu estava aqui com a gente para mim que não se foi qu'ils foram. Então eu estou falando do Senhor Pai! Mas eles estavam com eles aí! Naquele cidadão de vida não está muito louco Muita mentira dizia que ele não estava falando que ele estava falando de um homem Ele estava com uma parte Muita mentira que ele estava com uma peça Por um tempo que ele estava com uma chave Ele estava com uma peça Não estava com uma cabeça Ele estava com uma pessoa Até ali é o mundo Lá sempre é meu que Amém. 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 e o Papai... Co change a casa onde for... Devido a casa da careça, ele chega agora acaba enquanto não fica Google a gente pode ter ajuda e a gente atenta demais O segundo, disse que tivesse sido estressado, e eu fui fugindo,सmente vim acousticando, pedo, 49 anos, e me mandei, o que nunca sucedeu? Eu saí e o que você sabia. Eu saímadei de uma mulher criada, e ele disse que tinha um caralho. Isso era bem gustado, e eu entendo sobre essa filha. E me mandei tu." Mas o modo é que a gente não se importará para nos fazermos. Só que a gente não se importará porque não é assim que está com a palavra. Se encontrar uma outra coisa, está aqui na próxima coisa. Os alivIrnamos, que brinquemos que não têm muita coisa, mas não têm muita segurança. Por isso, eles vão ter cuidado para a gente. Senão eles ficam suas língas e eles ficam os mais interessados no kermen. Só o leitor nos fazermos em diferentes níveis. O que eles têm que fazer? A gente vai ter cuidado, né? Mas eles não tem que fazer uma coisa que realmente tem muita coisa. Essa é a raiva, que eu existo que uma pessoa seja inútilizando que a pessoa que se alimenta, a pessoa que não vale a pena. Amém. Na verdade, eu digo que não há ofensunas. Eu digo que anúnia, uma aluna de um risco, uma aluna de um pompe. Eu digo que as aluna de uma aluna de um luxo, eu digo que as aluna que began em desimilares. E eles estão estando. E eles estão falando, orações, não estão falhando. E olha como fica. Ela tá sem surpreendido, mais ela tem que tahu, as suas mãos estão ocupados e entrar nesses atos. Isso é uma caminhada. Eles estão sabendo. Ela tem uma caminhada e na parte de mim, ela está aygada para poder ter esse tipo. Ela tá sem surpreendido. Ela passou a pagar isso, e não me perguntaram, O meu senhor tem que ter uma bolsa de paz e a gente se vê na minha vida. Ou ele tem que ter uma bolsa de paz. Eu vou pegar aquela bolsa de paz. O que eu vou pegar na minha vida? Eu toco sim o que eu vou pegar. Por exemplo, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Vamos pegar aqui. O que eu vou pegar aqui? A gente vê que o povo não sabe isso, mas não sabe isso... A gente vê que não sabe isso... A gente vê que tem uma técnica, mas ela não sabe isso. Ela não sabe isso... nunca era o mesmo, antes de mim quemas, quer uma forma mais interessante do mundo. Eu não adoro isso aqui, eu não sei que o homem vai faltar. Mas a lei ia falar, eu vou fazer essa malha coisa, mas não é como você sabe, se você não vai fazer esse mal, você não vai ficar sem o mesmo e não vai ficar sem o mesmo. Quando vocês falam, vocês já falam não, Eles falaram assim, que significa que a gente não cria uma pessoa, não é o que existe a pessoa que o homem faz a gente. É uma pessoa que a gente põe uma pega-se, na verdade eu compreendo um menino. Não tem uma pessoa que o homem não sobe, mas ele não sobe como um homem ao homem. Ele não sobe como um homem, mas o homem não sobe como um homem. A pessoa com um homem não sobe como um homem, Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quem é? Uma pessoa que não está a cintia na água... Uma pessoa que ainda está a cintia na água... Ela vai acordar para mim... Em um governo que você está. Eu sou o que o Senhor sabe a quem é. O Senhor Deus tem a cintia na vida. Igual da conjunt Josh Que bom Que bom Que bom Não Quem uma do Santa e brilhante canela para o paganismo depois guarde de modo que as almas foram muito responsibility Rice é muito importante Isso aí dos meus amigos Pede a sala da janela Da sala equipe E ainda se divertam Não EXTREDIAN E quando eu fiz uma conquista ao mercado, eu não me permito garrar, você é uma conquista, você é uma conquista, você é uma conquista e você vai jogar o mercado porque eu não me subi quando eu era. Quando eu tinha feito uma conquista, você não ia ter feito de minha vida ali, mas você vai além de falar do que eu mandava. É melhor já! Eu também não quero que tenha feito um alfite, porque eu não tenho muita muita coisa na cidade, mas eu não vou falar que não sei o que eu tinha feito, Eu acho muito muito grande a essa mesma, na organização daquele homem toca o ar. Essa é uma outra, toma a arma. A gente sabe onde é para, mas uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, uma mulher. Até da mãe, vem a mochuga, não, a tatuagem, a mochuga, a mochuga, a mochuga, a mochuga, a mochuga, a mochuga, para mim, ficou. Chica-se a uma outra.